Olha o Coati aí, o Coati não, é um monte né? Vamos lá, dois... Lindinho né? Eu vou pegar uns três desses que é pra tu levar pra tua casa. Se eu levar a medicina que eu não vou ressuscitar show. Jesus! Já não o Dom vai contar não. Falta é a mação. É por isso o gatilho.